Luzia vai infernizar Carola em segundo sol. A ex-marisqueira promoverá até uma noite de terror na cobertura da ex-prostituta para ela ficar com os nervos a flor da pele. Descubra agora o que vai rolar no Notícias da TV. Após descobrir que Carola e Laureta estão brigando por dinheiro, Luzia vai mandar Galdino roubar um colar novo da perua para ela achar que foi a cafetina. O ex-torturador vai virar aliado da DJ após a morte de Remy. Já viu filme de terror? A brincadeira vai começar agora. Galdino já está na fita, dirá Luzia, Roberval. O milionário virará o anjo da guarda da nova justiceira do horário nobre. Em seguida, o ex-torturador aparecerá entrando no prédio de Carola juntamente com o cuidador de cachorros. O roteiro indica que Galdino sairá do elevador e abrirá a porta do apartamento com um grampo. Ela estará sozinha, comendo. O telefone fixo da casa vai tocar três vezes, mas Carola não ouvirá a voz de ninguém. Na última, a respiração do outro lado da linha estará mais forte. Com o controle remoto do sistema de luz da casa, Galdino apagará a iluminação e depois religará tudo. Tem alguém aqui dentro, gritará Carola. Ela correrá e pegará o seu revólver. Galdino vai agir como se estivesse brincando de esconde-esconde. Quem está aí? Eu sei que tem alguém aqui. Eu estou armada, eu vou atirar para matar. Eu não estou brincando, avisará Carola. Galdino, com o controle remoto da TV, ligará o aparelho atrás dela. E Carola dará um baita de um pulo. Uma mensagem chegará no celular dela. Entregue meu dinheiro ou coisa pior vai acontecer com você. Estará escrito. Mas o texto será apagado pelo remetente desconhecido. Galdino ligará então o modo festa em um outro controle, que acionará música alta e luzes de boates coloridas, piscando para todos os lados. Morta de medo, a personagem de Débora Seco vai atirar sem parar, descontrolada. Por ter um vizinho, arrombarão a porta logo em seguida. Eles vão vasculhar tudo, mas Galdino terá saído sorrateiramente. As cenas vão ao ar no próximo dia 19. Luzia, Roberval e Galdino vão se divertir com a brincadeirinha. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo.